E hoje eu li uma frase, um comentário muito interessante. O homem mais inteligente que pisou no mundo nos últimos 100 anos, ou de QI mais elevado, foi o senhor Albert Einstein. Einstein era um cara, não preciso te falar o nome dele, já fala de inteligência, já fala de alguém acima da média, mas é interessante saber que Einstein até os 9 anos de idade não falava. 9 anos de idade ele não sabia falar, ele era o último da turma dele, as escolas não queriam aceitá-lo e os seus pais diziam para as pessoas que ele tinha retardo mental. Então ele era um menino considerado retardado, não sabia falar, era o último da sala em notas e ele era zoado constantemente porque era considerado um menino que não tinha suas capacidades mentais completas. E aí se tornou a maior mente do século XX, não é isso mesmo? Por que eu estou falando isso aqui? Porque às vezes você vem de um berço muito difícil, sem dinheiro, seus pais divorciaram, você pegou uma doença, você foi demitido, você foi injustiçado, você passou por um divórcio, você viveu alguma situação difícil. E aí você olha para você mesmo e diz assim, ai, quem sou eu? Tão tadinho, tão coitado, tão mané, tão lá atrás. Oi! Oi! Deixa eu te contar uma coisa aqui. Não há limite. Com Deus na sua vida, não há limite. Para você romper qualquer coisa que te parou no passado, você põe os seus próprios limites. Para de colocar autocondicionamento sobre você. A vida já é difícil demais com a vida impondo coisas ruins sobre nós. Que dirá agora a gente colocando limite para a gente mesmo. Não há limite. O que você acreditar, Deus vai fazer. Coloque sua fé em Deus. Esqueça o que passou. Vai para frente, porque tem um Einstein que vai acordar aí dentro de você. Quem sabe Deus não vai te transformar no melhor na sua área. Quem sabe você não vai ser o melhor da sua área. O melhor. O melhor para cantar, o melhor para tocar, o melhor esportista, o melhor. O que seja. Creia. O seu passado e o seu início simplório não vão determinar o seu futuro glorioso. O Senhor te ama. E se Cristo está na sua vida, nada é impossível. Esse programa está no ar para te lembrar. Nada é impossível.